Nesta tarde, Novo Hamburgo enviou um caminhão ao Rio de Janeiro com cerca de 15 toneladas de donativos. Os itens são resultado de uma campanha coletiva de entidades aqui no município. Desde as 7 da manhã de hoje, a Defesa Civil, com a ajuda de voluntários da comunidade e da Guarda Municipal, organizaram os donativos. O material foi carregado no caminhão cedido por uma transportadora hamburguense, que vai levar a ajuda até o Rio de Janeiro. A campanha do grupo Pensando Novo Hamburgo, Defesa Civil e Administração Municipal contou com a ajuda de comerciantes e vários pontos de coleta no município. A própria comunidade nos ajudou bastante nesses postos de coleta, muito pessoal trazendo na sede a Defesa Civil. Então é Novo Hamburgo todo, assim se empenhou, então Novo Hamburgo está de parabéns. Também agora no final somou com nós a cidade de dois irmãos, aproveitando o transporte, fizemos essa parceria, instância velha. Foram arrecadados cerca de 9 toneladas de água, 3 toneladas de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, materiais mais necessitados pelos desabrigados. Além disso, foram doados 4 toneladas de roupas. Como veio bastante roupa, tudo arrumado, muito desencaixotado, tudo ajeitadinho, já a gente está repassando direto. Então a gente nem abriu a caixa, nem abriu as sacolas, a gente apenas arrumou para que chegue até lá. Então eles vão fazer a triagem lá na própria Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro. Segundo Moiano, o caminhão deve sair lacrado de Novo Hamburgo e ser conferido por responsáveis da Defesa Civil do Rio de Janeiro.